Nesse período do ano em que as chuvas são mais intensas, o risco de inundações aumenta bastante. É um drama que todos os anos se repete em Rio Preto. E os bueiros entupidos contribuem e muito para esse tipo de situação. E o pior, pessoal, pelas ruas, é muito fácil encontrar lixo jogado na rua. Copo descartável, plástico, papel, papelão. Não é difícil encontrar esses materiais jogados nas ruas de Rio Preto. Nas avenidas, nas praças, sempre tem um lixo no lugar errado. E quando chove, a situação fica ainda pior. Fica tudo parado nos bueiros. Acho uma falta de educação, né? Não é certo. Não é certo. Uma falta de educação. Vai para o esgoto, dá mau cheiro, dá de tudo, o pessoal não liga, né? Todo material descartado de forma incorreta nas vias públicas é levado pela enxurrada para as galerias e prejudica a drenagem de água das chuvas. Aí é que acontecem as enchentes. As avenidas ficam alagadas. Um problema que acontece com frequência. No fim de 2015, em uma das situações mais críticas, a enxurrada abriu uma cratera no meio da avenida Badibacite. Perigo para a população e prejuízo para os comerciantes. E para tentar resolver este problema, equipes da Prefeitura de Rio Preto estão nas ruas fazendo a limpeza destes bueiros. O trabalho começou no último sábado. Até agora foram limpos e desentupidos mais de 150 locais. Estão todas elas muito bem entupidas. Você vê, você está aí o exemplo aqui, que você está vendo que a água não flui nem um pouquinho, não vai de jeito nenhum. Mas se a população não se conscientizar, de nada adianta esse trabalho. E para quem for visto jogando lixo em via pública, pode ser multado. No ano passado, a Câmara de Rio Preto aprovou uma lei que prevê multa para quem jogar lixo na rua, em terrenos públicos ou particulares. Os valores das multas variam entre 500 e 4 mil reais. Eu acho que essas enchentes de hoje, é culpa do ser humano mesmo. Porque eu acho que lixo se joga no lixo, né? E se joga no chão, na rua, é onde que entope e acontece as enchentes. Cada um fizer a sua parte, tudo fica certinho. Ela está certíssima. É justamente dessa opinião que eu compartilho, pessoal. Eu sempre falo, o lixo não tem perna. Ele não vai andando sozinho até o bueiro. Ele só vai lá, se alguém vai lá e faz o descarte irregular, gente. Então tem que ter a consciência de que o lixo é no lixo. Ah, mas Casa Grande, faltam lixeiras nas suas. Talvez realmente falte, pessoal. Mas isso não justifica você jogar pela janela do carro, você está andando no calçadão de descartar ali o material no chão, tomou a latinha de refrigerante, tem o papel de bala, faz o seguinte, deixa dentro do carro. Quando chegar na sua casa, você vai lá e coloca no lixo. Ou então está andando na rua, coloca na bolsa, na mochila, encontrou uma lixeira, faz o descarte. Se a gente não mudar o nosso comportamento, não adianta ficar esperando do poder público algum tipo de mudança, gente. Tem que começar da gente para não ter problema. Por quê? A gente já sabe que o atendimento, que o serviço público é muito mais demorado. Então se não tivesse lixo no bueiro, com certeza as chances de alagamento diminuirão bastante. Claro, todos nós seremos beneficiados. Pensa nisso, viu? Mesmo com multa, tem gente jogando. Tem gente jogando em frente à lixeira, o copinho descartável. Então tem que se pensar bastante, porque a falta de educação das pessoas ainda é muito grande, por isso que a gente enfrenta tantos problemas aí nas ruas das cidades.